Não é isso, velho Não é isso, velho Não estou falando que tem gente aí, cara Tem gente aí, velho A pessoa pode chegar de barco com a rima aí, cara Não vai escutar nunca nessa escuridão aí, cara Onde, velho? Está vindo lá de cima Ei! Ei! Parou, velho Tem alguém lá em cima Olha, olha, olha Olha a lanterna, cara Olha aqui, ó Olha a lanterna Olha a lanterna Olha a lanterna Olha a lanterna Memória Sobrenatural Olá Tudo bem, pessoal? Mais uma madrugada Mais uma madrugada com vocês, correto? Mais uma madrugada Com memória Sobrenatural Para quem está seguindo os vídeos aí Certo? Está vendo que estão tendo uma continuação E cada vez mais E cada vez mais está ficando obscuro O vídeo anterior Para quem assistiu Contos reais Em um lugar assombrado Certo? Eu vou estar colocando imagens aqui do vídeo anterior Ok? Espero que vocês curtam Porque cada vez está ficando mais obscuro Porque cada vez está ficando mais obscuro E aí Eu fui até o final do corredor ali E... Eu senti alguém me observando Eu senti um calor Muito forte perto de mim Não era frio É um calor Sabe que aqui tem... Vamos ver como é que está essa câmera? Tu está vendo? Tu está vendo? Tu está vendo que aqui tem um vento Está vindo bastante vento aqui, certo? Mas ali quando eu passei Ali na voz, mas naquele ponto que tu foi Eu senti um... Ó Ouviu? Eu senti um calor E eu senti assim Que algo tipo... Tipo eu fiz assim em mim Assim, muito leve Muito leve Você tocou em mim Eu só fiz isso aqui assim Só bem leve Bem leve Só que por um momento Eu achei que ele podia ser Tu que estava atrás de mim Mas depois eu pensei Não, o Jota está contando a história Para o Ulisses Está ligado? Mas foi isso Eu peguei e vim meio quieto Tá ligado? Eu senti alguma presença Naquele local ali, velho Pessoal, teve um sentimento forte Certo? A gente vai... A gente vai estar aqui Sempre Com a câmera As lanternas aqui Aliás Esperando qualquer coisa que acontecer A gente está com a câmera Ok, pessoal? Foram contos Sobrenaturais Reais Em um lugar Sobretudo Estou aqui A gente vai estar aqui Estimulado A gente vai estar aqui Dessa vez o vídeo vai ser mostrado para vocês em uma filmagem feita na parte superior da ilha, aonde foi pancada. Espero que vocês curtam o vídeo, ok? E fiquem agora com a continuação. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural e estamos aqui com o André. É, salve pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui no canal do Memória Sobrenatural do Ulisses Deadline. Estamos aqui na ilha, a ilha da Rita em São Francisco do Sul, a ilha assombrada da época de Getúlio Vargas, do governo alemão, quando tinha uma parceria com o governo brasileiro, eles construíram essas ruínas aqui, que hoje são ruínas, eles construíram essa base naval, essa base naval dos alemães, a gente não pode falar aquele nome feio, né? É. E aqui tem muita história, pessoal, muitos militares faleceram nesse local aqui, eles ficaram por um bom tempo aqui. Cara, isso aqui gerou um grande prejuízo natural aqui para a cidade. Quem mora aqui sabe do que a gente está falando, isso aqui não é simplesmente uma construção. Os navios atracavam aqui nessa ilha para abastecer óleo, diesel e eles também guardavam muito carvão mineral aqui. Então é um local que tem muita história, a gente já gravou aqui em 2019 e a gente gravou cenas de terror aqui inexplicáveis. Pode ter certeza que hoje com esse Deadline não vai ser diferente, tenho certeza que a gente vai gravar atividades paranormais aqui dentro, fechou? Tamo junto, o Jefinho. Tamo junto, salve galera do canal Memória Sobrenatural. É um prazer estar aqui participando do vídeo do Ulisses aqui. Tamo aqui na ilha de novo e vamos ver, pelo que a gente já gravou aqui, cara, a gente até inclusive na live que o Ulisses estava fazendo aqui na ilha, a gente já gravou, sem querer, gravou algumas manifestações, a gente acredita que seja, na hora ali tinha até um pouco de vento, mas pelos sons que a gente ouviu, a gente acredita que sejam manifestações até mesmo pelo histórico das coisas que a gente já viu, e já gravou aqui, né? Então vamos cair para dentro aí e vamos trazer um vídeo legal para vocês. Verdade. E o Jota? Salve galera, boa noite, é um prazer novamente estar gravando com Ulisses e com certeza vai ter grandes manifestações aí, né? Vamos ver o que vai acontecer por aí. É isso aí pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal de todos eles, ok? Agradeço pelo carinho e vamos cair para dentro aí, vamos? Bora lá. Bora lá. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olha esses caminhões por aqui, cara. Que nem a gente fez isso, estava chovendo bastante, né cara? Então agora pelo menos parou de chover. Sim, claro. Parece que está mais fechado ainda, cara. É, olha só. Cara, tem uma aranha bem no caminho aí, ó. Aonde? Lá na frente, ó. Ah, é verdade. Deixa que a gente já resolve. Aqui a esquerda fica baral, o carvão mineral. A esquerda existe, gente. Ah, verdade. Nós só mostramos de longe, né André? Eu já estava para tomar um rumo ali, ó. Olha lá, eu li tudo é carvão mineral, cara. Cara, e aí André, vamos lá? Quer ver? Vocês que sabem, cara. Eu estou junto com vocês aqui e vamos seguir onde estiver que ir. Eu vou te dizer, eu nunca pisei aqui, velho. Mas eu acho que dá para entrar aqui. Dá, dá. Não, é tranquilo. Será, já ficou? Claro, pô. Tem só o piso e está caindo aí, mas... Caralho, a aranha está tudo instalado aqui, bicho. É, tem que cuidar aí que vai ter bastante aranha na trilha, né? Cara, eu acho que isso aqui pega fogo aí, velho. Cara. Olha só o tamanho dessa pilha aí, cara. Caralho. Está bem fraco, cara. Top, né? Olha, olha aqui, ó. Fizeram uma furaceteira aqui, ó. Ainda está pingando aqui, ó. Da chuva. É, filtração. É, perigoso a gente... Ah, sabe que tu está aqui desinformando, cara. É, olha só. Tem garrafa aí, tem garrafa que está ganhando, né, rapaz? Mas sabe que uma hora eu quero fazer um teste, pegar um punhado isso aí e jogar dentro de um fogo nosso ali. Uma dessas só para ver se... Carvão é carvão, né? Carvão, né? Por ser mineral, o fogo é diferente. Eu acho que ele tem uma facilidade maior de combustão. Mas ele é madeira também? Mineral e vegetal. Não, não sei. Não, isso aí é concha de ostra. Escuta isso. Isso aí é biguá, cara. E esses buracos aqui, cara? E essas garrafas antigas aqui, velho, ó. Poxa, isso aqui não parece que foi um bicho que cavou isso aqui, velho? Cara, isso aqui... Não, não, eu acredito que isso foi cavado, sem ser bicho, ó. Mas qual a intenção? Você faz a intenção disso? Talvez se fazer a fogueira no buraco. Mas ali tem, pra lá também tem, né, realmente? Hum... Será que tá... Cara, eu arrisco dizer que possa talvez ser aquele pessoal de detecturismo. Ah, é verdade, o pessoal já fez isso aqui. Pode ser o pessoal de detecturismo. Olha isso. Cara, isso aí assusta, né? Mas é pássaro. Incrível, né? Vamos lá pra cima do teu casarão. Cara, aí não dá pra passar, velho. Vamos dar a volta lá, entramos por lá, ó. Agora que dá, pô. É aqui, ó. Dá pra passar? Não, a escada é aqui, ó. Tem um portal aqui. Ah, é, tem que mostrar o portal ali, ó. Esse portal aí, ó. O portal da noite é aterrorizinha. Polices, não parece que fosse aquele portal, aquele portal do Jurassic Park? Ou lá do King Kong? Da ilha? Sim. Ah? É bacana aqui, cara. Ó, né? Ei, nós passamos aqui, cara. De tarde, já montaram o T de Aranha aqui de novo. Tem T de Aranha aí, vai ter T de Aranha por tudo aí, cara. Vamos subir? Vamos lá. Olha isso, pessoal. Dá pra se comentar. Tem uns pés de mamães aí. Vamos? Vai mostrando. Tá bem liso aí, hein? Sim. Cara, vai te ter T de Aranha aí, hein, rapaz? Bom, pessoal, você está vendo aí que nós estamos seguindo aqui, correto? Eu e o André já viemos aqui na parte da manhã. Durante o dia. Manhã não. Mas era durante o dia. E nós já tivemos uma sensação lá no local. Nós vamos estar se aproximando lá do lugar. Uma escada enorme aqui, ó. Cara, passar o dia todo aqui. E eu tenho que encarar de madrugada uma filmagem aqui no local. Não é fácil. Vai querer ir lá naquele tonel ali primeiro, André? Pode ser. Bora aqui, ó. Aqui tem que fechar o mato. Pra lá tem mais funéis aqui também, ó. Cara, a gente tinha dado por tudo aqui, cara. Cara, e alguma coisa passou aqui, ó. Derrubou o mato, é? Poxa, aqui tinha a trilha ali. Realmente. Sim, a trilha, lembra? Opa. Olha, escuta, escuta, escuta. Cara, ali dá pra subir, cara. Olha isso, escuta. Olha isso. Sem dúvida, obscura. Vocês vão ter noção do que está passando. Eu queria estar aqui à noite, saber que não tem onde correr. Saber que não tem saída. Cara, dá pra ver umas mãos aqui, ó. Bem acima da sua cabeça. Olha aí pra dentro, ó. Tem umas mãos ali, ó. É sério? Marca de mãos aí, ó. Bem em cima aqui, ó. Bem em cima. Isso aí é pra ser... Olha isso aí, tem óleo ali, ó. Tem água e óleo, né? Bora saber a profundidade disso aí, cara. Você tá louco. Eu vou sair daqui, mano. Eu tenho medo que essa tampa aqui que abre. Sim, obscura aqui. E é enorme, pessoal. Vocês tem uma ideia? Isso aqui é enorme, cara. Mas olha lá dentro, ó. Olha lá. Olha lá. Cara. Tem mais umas construções lá. Sim, sim, sim. Verdade, é imenso aqui, hein. É assim. É assim. Tem. Olha o cheiro que vem aí de dentro. Cheiro forte, é. Olha lá, ali também tem mãos. Olha lá. Deixa eu ver. É, olha lá. É verdade. Então vamos. Tem que descer com cuidado aí, hein. Olha, tá passando o pássaro lá em cima. Olha lá. Olha ali, olha lá. Olha o pássaro aí. Olha pra cima, ele pode cagar. Pode cagar que ele... Sério? Esse pássaro aí? Não, vamos vocês na frente aí, ó. Opa, parece que tá balançando aí. Vocês estão vendo isso balançar, cara? Ou é daqui? Passa, porque senão eu vou tampar a tua visão, cara. Não, não. Pode ir, tranquilo. Descer com cuidado aqui, cara. Se escorregar já era. Tá lindo, cara. Tá limpa a trilha ali. Olha pro macho, ó. Limpa a trilha? Olha ali. Olha aqui, ó. A trilha tá limpa. Vai até ali pra você ver. Alguma coisa abriu essa trilha aí. Finalmente? Não vou até lá. Claro, olha aí. A trilha tá limpa, tá aberta, cara. Passou quebrando todos os matos aqui, ó. Vai na curva ali pra você ver. Vai até ali na curva. Pessoal, tá mais pra lá, tá? E olha aqui, pessoal. Pra vocês terem ideia, a escada, cara. Se tomar um escorregão aqui e cair, já era. É muita coisa, cara. Você é louco? Ah, deve ter que ir uns 30 metros, será? Eu não tenho certeza, mas é bastante, hein? Deixa eu dar uma olhadinha nessa câmera, se ela não tá reluzindo demais com essa lanterna aqui. Não, acho que tá legal. Em lugar aberto assim, fica bom. Opa, eu escutei algo pra cá. Ó, ó, ó. Eu tô escutando algo pra cá, cara. Escuta, 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 escuta. Escuta isso. Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Peço licença, que droga, ó Ramp, ramp Cara, eu não tô vendo mais nada, cara Vocês viram isso? Deu um clarão aqui, ó Escuta, 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 escuta O que aconteceu ali, cara? Você viu? Cara, eu não tô vendo mais nada, cara Vocês viram isso? Deu um clarão aqui, ó Escuta, 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 escuta O que aconteceu ali, André? Você viu? Você viu? Pegou? Eu acho que eu gravei, cara Eu acho que eu vi, cara Eu acho que eu vi, cara Ali naquele quarto, ali, ali que tinha luz, ali, velho Opa, opa Cara do céu Cara, mexeu aqui, André Mexeu aqui, cara Cara, mexeu aqui, velho Mexeu aqui, cara Mexeu a porta, velho Cara, mexeu a porta, velho Cara, e aquela luz daqui, velho Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta O cara tem barulho lá fora, velho O cara tem gente aí, velho Olha isso Olha isso, velho Olha isso, velho Não tô falando que tem gente aí, cara Tem gente aí, velho A pessoa pode chegar de barco, correndo aí, cara Não vai soltar nunca Não vai soltar nunca nessa solidão aí, cara Onde, velho? Tá vendo lá, filma? Ei! Ei! Olha a lanterna, cara Olha aqui, ó E aí, digitinho, velho É a tua, André? É a tua? É? Esse barulho é nem facão, velho E aí, digitinho, velho E aí E aí E aí Opa! Opa! Olha a lanterna, cara! Olha aqui, ó! E aí, que gente vir, velho! É foda isso, é foda! É foda isso, é foda! É foda! O que é isso, velho? Opa, olha, olha, olha! Olha a lanterna, cara! Olha aqui, ó! Cara, vamos subir lá, então! Olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso, olha isso! Cara, que gente tá bom lá, velho! Vamos lá, vamos lá! Olha aí, ó! Ai, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Vou pegar por aqui, ó! Cara, eu não entendi, essa câmera nunca se ligou sozinha, cara! Pô, cuidado, tá liso aí, hein! Tá liso aí! Ai, meu Deus, filho! Isso, meu Deus! É foda, cara! Mas olha aqui! Segue aqui! Então, vamos ver! O que é isso, Maria? O que é isso! Vamos ver! Isso, eu vou olhar! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, eu soube aqui, eu soube aqui, eu soube aqui, tá ligado por aqui, ó Eu não entendi, essa câmera nunca saiu sozinha E o cuidado tá me zoinho, tá me zoinho Tá tudo bem aí? Aqui não dá pra pisar não, hein? Não, não, aí não tem condições, cara Olha aí, só Rampi, Rampi Cara, eu vou te falar minha bateria tá descarregando aqui, velho Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara Olha lá, André, velho, você pega aqui, cara Cara, você não tem noção, velho Olha isso, olha isso Olha lá, mexendo, olha lá, mexendo, cara Olha isso Vai pelo outro lado, cara, tem que descer, cara Vai pelo lado da casa Pelo lado da casa, velho Tá descarregando, André? Tá descarregando minha bateria, acho que não vai acontecer esse vídeo até o final, velho Nossa, mas vai, vamos seguir um potência para o meio de gravar Vamos no outro lado da casa, bicho Vamos lá, cara Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acabou de começar a gravar, velho? É uma coisa, velho Isso aí é pra durar horas, cara Tem? Tá lá embaixo na mochila, tá lá na barraca Opa, cuidado aí Tá estralando lá em cima, pessoal E aí, André? Cara, parou o negócio, velho Tem alguém aí? Por que você não responde? Cara, que que é isso, mano? Que que é isso? Ei! É, André? Eu não vou me aproximar de você, não, velho Volta, volta, volta Eu não tenho morada na mão, velho Eu não tenho morada na mão, louco Olha aí, velho, sai daí, sai daí, sai daí Olha só Estou querendo sair daqui, certo? Porque pode ser que seja alguém ali Pode ser um louco, cara Pode ser um louco, velho Mas ao mesmo tempo É retardado por tudo quanto é lugar, tá? Eu achei que era a mesma coisa pra levar, Ulisses Mas acho que não é não Cara, mas é o seguinte, cara Isso aí é perigoso pra gente agora E aquele negócio de lá? A gente vai dormir e sair daqui, velho E essa porta que fechou? E aquela chama ali que a gente viu? Olha aquela luz ali dentro Que sumiu E agora, Ulisses? O que a gente faz? Olha aí, velho Ele tá vindo ali Ele tá vindo ali Ele tá vindo ali Vai aparecer ali, hein? Vai aparecer ali, ó Vai aparecer ali, ó Cuidado, hein Cuidado, hein Vai aparecer ali, ó Vamos, vamos, vamos Vamos lá, André Vai aparecer aí Cuida, cara Vai aparecer no top aí, né Cara, mas eu preciso olhar Vai, vai Então eu vou lá Vocês cuidam aqui, vocês cuidam aqui, cara Vocês cuidam aí Você fica aí, André Você quer? Vai subir? Vai subir? Vai subir? Opa, de cima, vai subir aí Meu bolinho, você tá não rodando aqui Não, não, né Opa Olhe isso, olhe isso, olhe isso Olhe isso, olhe isso Olhe isso Olha aqui, André, que veio aqui, para aqui, ó. Sim! E aí, olha! E aí, olha! O cara é louco velho André está indo aí pessoal para dar uma olhada ali Tá aparecendo algo aí André? Tá aparecendo algo aí? Vou olhar para cá Aqui não dá hein, aqui não dá Mas da onde vem esse padrão velho? Da onde vem esse barulho bicho? Não sei cara O que é isso velho? Vamos embora, vamos embora Não achamos nada Parece que eu vi algo crescendo aqui Olha ele está estourando ainda, olha ali Olha os vidros pipocando ali Eu estou vendo, eu estou vendo Pipocando ali Eu estou vendo cara, olha impressionante Olha isso, olha isso cara, dá uma olhada nisso Olha aqui, olha os vidros pipocando ali Olha aqui 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 Olha o vidro pipocando aí Olha o pipocando aí Olha aqui Invertei a lanterna aqui Olha aí Olha aí velho Meu Deus Olha esse cinema normal O cara está estourando tudo velho Cara, foi impressionante Realmente Mas cadê aquele cara que vira em facão velho? Entende? De quando? O cara estava com o facão maluco Não, não, ele não foi para lugar nenhum Aqui não tem nada Não disse que não era a gente Aqui não tem nada Por isso que não era a gente Olha o K2 Olha o K2 Vamos sair daqui Vamos sair daqui Poxa, não vou ficar olhando o K2 não Olha o barulho lá embaixo agora Lá embaixo O André está sem bateria Pessoal, a gente vai estar finalizando o vídeo aqui Vamos finalizar o vídeo aqui ou vai descer? Vamos descer até terminar a bateria aqui Então vamos O barulho lá embaixo Cara, isso aqui está lindo que é um sabão Tem que descer devagar aqui E daí velho? Olha aqui, tem um negócio de emprega Eu não vi isso aqui antes Onde? Onde? Aí no caminho Onde? Aqui ó Caramba, o seu lixo da Maurício Tem de molho velho Sem dúvida É aquele facão lá velho Tem um facão ali em cima velho Agora aí, agora fiquei preocupado Como é que a gente vai dormir aqui cara? Não, mas não tinha Nós não achamos ninguém Não achamos ninguém Cara, como é que nós vamos dormir aqui cara? Nessa porcaria, nessa ilha Isso aqui ó E aqui ó Olha aqui ó Bom pessoal, é isso cara Nós estamos finalizando o vídeo aqui ok? Não encontramos nada lá em cima Apesar do que conseguimos gravar ali Oi, eu vou dizer uma coisa pra vocês Vocês se lembram? Eu já lembro daquela trilha lá Que eu falei que alguma coisa Passou e abriu aquele caminho Lá sim O bato tava caído É essa coisa pro facão que fez isso velho Pode ser? Que abriu aquele caminho lá no buraco Ah, abriu com o facão velho Foi essa coisa que abriu aquele caminho velho E agora velho? Cara, como é que nós vamos dormir aqui velho? Eu não vou conseguir dormir Como é que nós vamos dormir aqui ôlice? Eu não vou conseguir dormir aqui velho Eu não vou conseguir dormir aqui velho coração todo o março Eu não vou conseguir dormir aqui Eu não vou conseguir dormir aqui Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal